Eu nem lembro bem o dia Que te notei no costado Mancha pequena brincando Num terreiro ensolarado Foi crescendo ao teu jeito Se alongando do meu lado Confesso que não dei falta Nos dias de chuvarada Que só surgias na noite Pelo fogão projetada Nas paredes do meu rancho Até quase a madrugada Nas paredes do meu rancho Até quase a madrugada Um dia mudaste a forma Ganhaste feito de cruz A sombra ganha mais força Se a gente encontrar mais luz Era eu com o filho aos braços Só quem entende Traduz Era eu com o filho aos braços Só quem entende Traduz Agora são duas sombras E uma delas Ainda cresce E às vezes te alcança A cuia Imagem que internece E te faz Dobrar as noites Pra agradecer Pra agradecer numa prece Por certo não sei o dia Em que ficarás Parada Olhando a sombra mais nova Sobre as pedras da estrada Se distanciando aos poucos Das sombras Da tua morada Depois irás te arqueando O tempo cobra por certo Que Deus permita o dia Que ainda estejas por perto Pra receber a outra sombra E a sombra dos meus netos Pra receber a outra sombra E a sombra dos meus netos Um dia mudaste a forma Ganhaste feitiço de cruz A sombra ganha mais força Se a gente encontra mais luz Era eu com o filho aos braços Só quem entende Traduz 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 Obrigado.